Então pessoal, quem usa o SPTax aí, eu vou estar mostrando aqui como que faz para finalizar a corrida. Acabei de fazer uma corrida aqui, peguei ali na rua Catumbi e trouxe aqui em Carapicuíba. É uma corrida com 10% de desconto e aí eu vou finalizar a corrida, eu vou arrastar aqui ó, para o lado esquerdo. Aí eu vou inserir o valor que está no meu taxímetro, que deu R$91,70. Quando você colocar o valor, é só você apertar em OK aqui ó, que ele já vai calcular o desconto ó. Tá vendo ó, R$82,53. E aí aqui você tem que fazer o que? Você clica aqui na última opção aqui ó, encerrar. Clicou em encerrar, vai aparecer para você avaliar o passageiro. E aí você dá 5 estrelas para o passageiro e envia, pronto. Aí você finaliza a corrida com sucesso e seu aplicativo fica liberado para receber novas corridas e o do passageiro também para poder solicitar novas corridas, beleza? Então é isso aí pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.